Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Davizão, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Galera, não pude postar vídeo hoje à tarde porque tava ocupado, tá bom? E então eu posto um vídeo lá, mas você não sabe o que tá acontecendo, olha aqui galera. Não, esse aqui não, ó. Olha aqui. Peraí, tá pegando. Mano. Batemos 100 inscritos galera, vocês são zica mesmo. Muito obrigado aí pelos 100 inscritos aí. Tô muito feliz, tá? E eu quero mandar tipo um salve pra todos que se inscreveram aí. Eu não vou falar tipo nomes, mas vou mandar o que eu lembro. Que é o Maurício, o Matheus Craft e os amigos. E Mango ou alguma coisa lá que eu esqueci o nome. É Mango lá. Ela é... Ela é... O moderador da minha live. Quando você for lá, vocês vão ver. Eu vou querer tá agradecendo aí os 100 inscritos que se inscreverem aí no meu canal. E vocês são zica mesmo, hein. Então eu só gravei esse videozinho rápido mesmo. É só pra falar, tipo, que se batissem inscritos. Tô aqui, tipo, tô muito feliz assim, sabe? Que eu bati, tipo... Nem tô acreditando que eu bati sem inscritos. Tipo, sério, eu nem tô acreditando, mas... Bati, 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 né? Tô... Tô felizasso. Daí, tipo, hoje eu já tô pensando grande. Não vejo a hora de chegar a um milhão de inscritos. Imagine ganhar a placa lá de um milhão de inscritos. Mas vai demorar bastantão. Daqui dois anos eu consigo. Dois, três, quatro anos. Não sei. Se Deus quiser eu chego a um milhão. É, foi esse videozinho rápido, então... Tá? Então tá. Tchau!